Todo mundo concorda que tem que ter reforma tributária. O medo é, vou ganhar ou perder com isso? Diz o empresário, grande, médio, pequeno, desta região, daquela outra, e os níveis de governo. Então a neutralidade de receita, em relação a perda e ganho de receita, e em caso de ganho de receita, jogar esse saldo para redução dos encargos da folha, isto é um ponto em que há consenso. Então vamos começar pelo bom. Todo mundo concorda que nós temos que fazer um grande esforço para reduzir os encargos da folha de pagamento. E devemos preservar a neutralidade fiscal, ou seja, entre os entes, entre as regiões. Então para isto há consenso. E é possível colocar essa embreagem, freio, acelerador, é um conjunto, motriz, na reforma tributária. Este consenso já valeria a pena. Senador, então uma briga também, estados com o governo federal, para saber quem diminui mais imposto e tudo. Ah, diminui aqui, me... É exatamente isso. Então isso resolve. Você falou talvez didaticamente melhor aquilo que eu acho que é o consenso. Não pode haver ultrapassagem ilícita, ou seja, ganhos escusos que quebram o equilíbrio. Então, neutralidade no volume de dinheiro que eu pago ou que eu arrecado e travas. Como não é só trava, é embreagem, freio e acelerador, para que a economia possa se libertar do excesso de impostos indiretos, regressivos que batem em cima do pequeno e que comprometem, esse conjunto compromete a nossa competitividade. É nisso que há consenso. E há como escrever esse acordo, preto no branco, ou seja, escrever, cumprir e, acima de tudo, evoluir. Senador, mas é ano eleitoral, tem time político para isso? Há interesse de fato? Eu acho que o primeiro semestre é derradeiro, mas não terminou ainda. É difícil, cada dia é mais difícil, mas é necessário. O setor de serviço parece que não foi escutado, não foi ouvido, porque ele apresentou cinco emendas que poderiam favorecer o setor de serviços, mas todas foram rejeitadas pelo Roberto Rocha. Eu, inclusive, apresentei. Exatamente. Acho que o ato cooperativo, se for falar em discordâncias, nós temos muita. Agora, o setor de serviços é o que mais cresceu, é o que mais cresce no mundo. E, especialmente, o e-commerce não é um grande pagador de imposto. Obrigado.